Priscila Daniel tinha 34 anos. Ela é a caixa de supermercado que morreu em um confronto entre traficantes e policiais na Ilha do Príncipe, em Vitória. A família explicou que Priscila era de Conceição do Castelo, interior do estado, e estava há um ano e meio aqui na Grande Vitória. Ela veio trabalhar aqui. Priscila estava morando com o namorado na Ilha do Príncipe. A família do namorado explicou que possivelmente o casal estava voltando do vital, quando a polícia trocou tiros com traficantes do bairro. Mais cedo, bem mais cedo, a gente tinha falado comigo que ia dar uma passadinha lá com a Priscila, que é a esposa dele que faleceu. Então, creio que esse horário que ele chegou foi o horário que ele estava vindo lá de baixo. E aconteceu tudo isso. Priscila foi baleada na cabeça e morreu ao chegar no Hospital São Lucas. O namorado dela levou um tiro nas costas que saiu na barriga. Falar que na reportagem que saiu que trocou tiro, eu sei que ele não teria coragem para fazer isso. A terceira pessoa baleada é um homem que, de acordo com a polícia, estava na Ilha do Príncipe e se escondeu atrás de um carro aqui na Vila Rubim. Mas ele foi encontrado pela guarda municipal. Esse homem tem 23 anos, estava armado com um revólver e ameaçou atirar nos guardas. E aí ele foi baleado. A polícia não tem dúvidas de que o suspeito participou do confronto, atirou nos policiais militares na Ilha do Príncipe. O terceiro baleado é Carlos Henrique Pereira da Silva, que aparece nessa imagem tentando esconder a arma usada para atirar na polícia. O capitão da PM falou sobre o caso. Os policiais foram chamados, via ciordes, por um disparo de arma de fogo ali na região da Ilha do Príncipe. E aí se depararam com alguns indivíduos que, ao avistar os policiais, dispararam arma de fogo. Dispararam o disparo de arma de fogo. E aí os policiais revidaram e eles se evadiram. Os policiais continuaram o patrulhamento atrás dos indivíduos e encontraram de novo o mesmo indivíduo, que, ao avistar os policiais de novo, teve o confronto. Os policiais também revidaram. Tudo aconteceu domingo de madrugada, na Ilha do Príncipe, em Vitória. Os moradores ficaram revoltados. A gente não pode andar na rua. A gente não pode sair depois de 10 horas da noite, porque senão pode acabar acontecendo alguma coisa. Em vez de a gente ter medo dos bandidos, a gente ter medo da polícia. O capitão da PM manteve a versão de que Priscila Daniel estava com o bandido armado vendendo drogas. Essas informações estão sendo averiguadas. Inclusive, nós estamos esperando os laudos para fazer a balística, a comparação de balística. Mas o que nós podemos afirmar? Que essa mulher estava no local durante a troca de tiro, a primeira troca de tiro com a polícia militar. Ela estava junto com o indivíduo armado. O outro rapaz, nós estamos investigando qual é o envolvimento dele, até onde nós sabemos, nós não temos informação desse outro indivíduo. Versão que segue sendo contestada pelos familiares das vítimas. Para a família, Priscila e o namorado não possuem nenhum envolvimento com o tráfico. Estavam apenas voltando para casa, quando a polícia trocou tiros com bandidos. A família afirma que Priscila e o namorado não estavam armados. Ele não tem envolvimento com nada, nem ele, nem a Priscila. O outro menino a gente não sabe. O capitão disse que as armas dos policiais foram recolhidas para o exame de balística. Esse exame vai apontar de onde saiu o tiro que matou Priscila. De prática, todas as ocorrências que envolvem troca de tiro, abre-se um inquérito para investigar as causas, as situações. A gente não pode dar essa informação porque ainda não houve isso. As armas são recolhidas, não houve o exame de balística para saber qual foi o calibre que atingiu essas pessoas. Então, até então, nós não podemos dar essa informação.